Poderia ter finalizado melhor, né? Não percebeu que estava só. Olha o chute pro gol, golaço! Gol! Gol do Pato! Gedi! Lançamento veio de primeira. Um tapa pra atirar da defesa aí de pé direito. Uma bomba, sem chances para o bigode. Aberto o placar do Dolival Lavarda. Um para o Pato! Zero para o Campo Morão. Que golaço do Gedi, Léo! Golaço do Gedi, né? Um passo. Gabrielva. É o Gê. Balançou, pé esquerdo, bateu pro gol. Golaço! Gol! Gol do Pato! Gê! E um golaço! Mais um na noite de hoje. Pra você de novo no replay. Bola sobrou aqui na ponta esquerda. Depois do passe do Cabriuvo, ele trouxe pro pé esquerdo. Mandou uma bomba! Que golaço sem chances para o bigode. O Pato amplia! Agora no Dolival Lavarda. Dois para o Pato. Zero para o Campo Morão, Léo! Foi a quarta finalização. O Júlio finalizar depois, né? Acabou errando. Mais uma jogada muito boa. Olha o Gê ali do lance. Driblou o goleiro. Bateu o golaço! Gol! Gol do Pato! Golaço do Gê! Puxou o contra-ataque. O bigode saiu. Foi driblado pra você de novo no replay. Jogadinha no x1. Botou na frente. Deixou o adversário pra trás. O leve ficou falando sozinho. Goleiro saiu. Foi driblado de pé esquerdo. Manda a bola. Profundo no gol! O Pato amplia! Agora no Dolival Lavarda. Três para o Pato. Zero para o Campo Morão, Léo Fontes. É, e mais uma vez, né, Gerson? Olha o chute pro gol! Gol! Gol do Campo Morão! Lé! Cobrança rápida. Bola pro meio. Pra você de novo no replay. Cobrança de lateral. Olha como ele entra no meio da marcação de pé direito. Manda a bola profunda no gol! Agora o Campo Morão diminui no Dolival. Lavarda. Três para o Pato. A cobrança de lateral. Já cobrada. Bola tocada atrás. Chute pro gol. Explode na marcação. Voltou. Boa! A bola vai me dar o segundo gol! Gol! do Campo Morão do Campo Morão! De novo ele e de novo o Lé! Pra você de novo. Bola tocada atrás. O Lyon vai receber. Bate. Ela explode na marcação. Bota de novo com o Lyon e depois levantou a cabeça. Rolou. E o Lé de pé esquerdo. Banda a bola profunda no gol! O Campo Morão diminui. Agora o Dolival. Lavarda. Três para o Pato. Dois para o Campo Morão. Léo Fonte. Lançamento longo. Pro Duduzinho. Nascer no goleiro. Bateu! Gol! Pra você de novo no replay. E começa a jogada. O Cabriuva dá um tapa de primeira. Ele na saída do goleiro de pé esquerdo. Manda a bola profunda no gol! O Pato amplia. Agora o Dolival. Lavarda. Quatro para o Pato. Dois para o Campo Morão. Não, Léo Fonte. É. Treinador do Campo Morão. Fora isso. Não tem. O Duduzinho. Lindo lance. Barão bateu! Gol! Gol! Gol do Pato! Danilo Barão faz o quinto! Jogadaça do Duduzinho pela esquerda! Levantou a cabeça. Serviu. É aquele voz. E me abraça, Marão. Pra você de novo no replay. Jogar individual do Duduzinho. Foi pra cima da abrigação. E o Lé ajeitou. E o Barão de pé esquerdo manda a bola profunda. O gol agora do Dolival. Lavarda. Cinco para o Pato. Dois para o Campo Morão, Léo Fontes. É, e pode pôr na conta do Duduzinho, né? Dudu. Pela ponta esquerda sai mais uma jogada do Lyon. Bola tocada do Lé. Abertura na ponta. É errado. G por cobertura! Gol! Gol do Pato! Headstrick de G! Pra você de novo no replay. O Tom tava goleiro linha. Passe pelo meio. Nos pés. Redominou. Trouxe pro pé direito. E aí, antes do meio da quadra. De pé direito. Manda a bola profunda. O gol! O Pato faz o sexto. No Dolival. Lavarda. Seis para o Pato. Dois para o Campo Morão, Léo. É!